Olá pessoal, vamo de rua, de prata, apaixonada, composição suramita Já agradeço a todos vocês que estão inscritos aí pessoal, muito obrigada pelo carinho, tá? Grande beijo Numa noite de lua, você me ganhou, trouxe o amor e levou minha paz Justo eu que não era, de me apaixonar, estilada eu fui entrar Que amor tão grande é esse, eu não consigo esquecer Eu sei que foi só por uma noite, ou bastante pra me envolver Lua de prata, onde está ele agora? Me conta por favor Eu sei que aí de cima, você vê o mundo lá fora Me mostra onde está, meu amor, meu amor Lua de prata, onde está ele agora? Me conta por favor Eu sei que aí de cima, você vê o mundo lá fora Me mostra onde está, meu amor, meu amor Ai coração Isso vai pra todos vocês aí pessoal Aquela galera que gosta do romantismo aí, hein? Beleza? Nossa vida é romantismo, né pessoal? Peço a você que veja aí Que possa estar curtindo, deixando seu like aí, tá pessoal? Se você gostou, se inscreva aí no meu canal Jóias, são todas as minhas composições Grande beijo Tô na batalha aí galera E amor tão grande é esse Eu não consigo esquecer Eu sei que foi só por uma noite Por bastante pra me envolver Lua de prata, onde está ele agora? Me conta por favor Eu sei que aí de cima, você vê o mundo lá fora Me mostra onde está, meu amor, meu amor Lua de prata, onde está ele agora? Me conta por favor Eu sei que aí de cima, você vê o mundo lá fora Me mostra onde está, meu amor, meu amor, meu amor Grande beijo, espero que gostem Eu sei que aí de cima, você vê o mundo lá fora